E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, hoje é sábado de tarde, já estamos quase 16 horas aqui em Lousânia na Suíça Estamos fazendo umas correriazinha aí, temperatura que tá, deixa eu ver, deixa eu ver, 8 graus, hoje não tá tão frio Vamos desligar o ar aqui, semana que vem aí se der tudo certo, vamos tá com um patrocinador aí, um patrocinador aí de, que faz é, aplicativo de frete de carga né, a Sontra Eu vou incluir os vídeos deles, é, uma chamada de vídeo no meio dos vídeos, e faturar um pouquinho também né, ganhar uns trocadinhos aí É bom, ajuda Passando aqui pelas ruas de apertado, olha as construções aí como são antigas ó Tá vendo umas obras aqui, tem umas modificaçõeszinhas aqui Aqui não tem, é fiação de luz, vocês podem observar, é só fiação do, do stroller, daqueles ônibus elétricos aí ó E o poste pra você ter a luz, e alguns fios de telefone, mas a rede elétrica é toda subterrânea Subir aqui agora, retinha Então galera, como eu tava falando aí, eu vou fazer um, fiz um contrato aí de 6 meses Com o aplicativo de carga, Sontra Eu vou divulgar eles no vídeo aí Interessante né, pra quem é autônomo, mexe com, procura carga, essas coisas aí E tem um apoio dessa forma aí, ajuda muito Eu não trabalhei de autônomo, mas eu tenho certeza aí É um aplicativo bastante interessante aí Antes eu tinha uma parceria com a Zoom Só que a Zoom eles optaram por estar mais com o caminhoneiro que estivesse aí no Brasil Já a Sontra, já independente disso Eles querem fazer a parceria mesmo estando aqui na Suíça Botaram, deram credibilidade pra mim E eu vou fazer os vídeos Olha lá em cima das montanhas, gente, pra vocês verem que bonito Eles deram essa credibilidade pra mim E eu vou fazer, ó Esses vídeos aí, com umas chamadinhas pra eles aí Espero que vocês dão uma força aí também O pessoal que acompanha o canal aí E... Isso aí vai ajudar nas minhas despesas de internet Às vezes até pra comprar algum aparelho melhor Pra mim é super interessante Então daqui mais uns diazinhos aí Acho que semana que vem Talvez mais uns 10 dias Nós vamos estar fazendo uma propaganda aí Ajudar Melhor que nada, né? Pelo menos a gente tem um patrocínio Dá pra pagar as despesas do carro Do... Da... As despesas do... Da internet Despesas de... Comprar um... Às vezes uma câmera melhor Uma GoPro, quem sabe E despesas gerais e dinheiro também pra mim, né? Até agora ninguém me pagou nada mesmo Só que me paga um papel Google AdSense Que ajuda bastante E todo mundo ganha dinheiro Vamos ganhar um trocado também Valeu galerinha, um abraço pra vocês E tudo de bom E tudo de bom Vou estacionar aqui Que eu vou pôr um... Uma... Uma cartinha ali no correio Que eu tô fazendo serviço de motoboy Tô trabalhando pra todo mundo aqui Fazendo serviço pra cá Serviço pra lá E eu acho que é bonito demais, hein? Vou puxar mais aqui Valeu galera Bom final da semana aí Um bom domingo Agora que eu lembrei Que eu tenho que fazer outra coisa E tudo de bom pra vocês Um abraço Um abraço